Aquele que teve a experiência de ter sua vida transformada pelo Espírito Santo, jamais consegue esconder esse tesouro apenas para si. O maior sinal de quem possui o Espírito de Deus é a preocupação em compartilhar com outras pessoas aquilo que receberam. Por isso, domingo, dia 13 de outubro, no encerramento do jejum de Daniel, iremos participar do Cálice da Salvação. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me têm feito? Tomarei o Cálice da Salvação e invocarei o nome do Senhor. Não existe maior e melhor forma de agradar ao Espírito Santo do que o ganho de uma alma. Convide um amigo, vizinho ou familiar para estar com você neste grande dia e venham ter a mesma oportunidade que tivemos de beber deste cálice. Domingo, dia 13 de outubro, o Cálice da Salvação. Às 7 horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal.